Cê tá doido, viu? Eu espero que em 2019 até as olheiras saia fora daqui, bicho. Que tal? Só tô vendo ali no display ali. Tá foda, viu? Tamo junto, gambada. Que lá dá o clandestino, tchê, né? Eu já subi e desci dessa cabina aqui umas três vezes, né? Que eu fiz um transinho de ir pro nosso colega aí. Deixa eu pegar a chave. Aqui, ó. Opa, até mexeu a câmera, ó. Pronto. Ah, te fudei pra lá. Cê tá doido. Tá. Chega, chega. Cansado. É o último... Deixa eu travar esse negócio aqui, senão vai ficar mexendo. Praticamente é... Eu falei horário, não falei nem horário, nem hora, nem dia, nem nada. Mas é o final do ano. Eu sei que é final do ano. Tô tão azucrinado que a correria foi tão grande nessa... Sem mundiça aqui que... Só Jesus, né? Cê tá doido. Tinha em mente aí de fazer uns vídeos aí de... Fazer uma retrospectiva e... Galera, não deu tempo pra fazer porcaria nenhuma. Foi tão foda esses dias aí. Acabou no supermercado lá, né? Aí nós engatou na... É banana... E o batidão foi feito, né? E não deu tempo de eu selecionar as imagens lá. Não tive tempo pra fazer nada, né? Então... Só pra deixar aquele... Aquele feliz ano novo aí pra vocês. Espero que vocês passem uma... Uma... Uma ótima virada de ano. Um ótimo réveillon aí com... Uma cambada toda, né? Que réveillon é diferente do Natal, né? Réveillon é farra, né? E eu não vou nem usar aquele... Aquelas baboseiras a mais. Que eu já tô de saco cheio desse negócio, né? Ah... Sabe aquelas... Aquelas mensagens padrão? Deixa eu chegar perto desse aqui, ó. Esse aqui é... Vamos ver, né? Vamos ver se 2019... Não sei... 16, né? Aquelas baboseiras aí de... Próximo ano novo, não sei o quê... Dino no bolso, saúde, família, não sei o quê lá... Não sei o quê lá, não... Espera... 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 Espera não... Esperamos que 2019 o nego se foda de tanto ralar. Precisa de trabalho. O cara tem que trabalhar. Que esse negocinho de... Prosperidade, dinheiro que cai do seu... Neguinho fica esperando... Dinheiro cai do céu, mas... Dinheiro não cai do céu não, velho. Tem que entrar um ano novo aí, garrado, regaçar as mangas e... E se foder mesmo. Tem outro jeito? Não tem jeito de ficar rico de outro jeito. Tem que ralar, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, né? Porque senão não vai, né? Mas a parte da brincadeira aí... Vamos usar a mensagem padrão, né? Porque senão a gente passa por ignorante, né? Espera aí que vocês façam um... Um... Ótimo reverião aí... Um ano novo. Eu espero que o ano que vem também, David faça um... Um contrato melhor com Deus. Porque ele... Esses anos todos com capeta. Porque ele fez contrato com capeta pra ter um pátio de jeito aqui, ó. Olha só. Nem tá chovendo, né? E o pátio do homem tá um pântano, né? E eu espero que o titio Dave aí, o papai Dave aí, né? Faça uns contratos pra um ano que vem. Pra melhorar esse pátio dele. Porque ninguém merece, né? Tipo... Aqui, ó. O mecânico passou ali agorinha. Você tem que andar aqui, ó. O cara fica assim, ó. Põe um pezinho, né? Aí põe outro pezinho ali. Tipo... Aí... Tipo... Tem que ficar, tipo... Ah, Maria. Tem jeito, não. Você fala pra ele... Eu falo, não. Aqui custa muito dinheiro, né? Aí eu espero... Eu espero também que desejamos por esse aqui pro papai Dave, né? Que ele dê uma melhorada nesse... Olha. Olha aí. Nesse lamaçal dele aqui, né? Vamos ali pegar o nosso carro. Tá todo mundo. Chegou todo mundo. E eu fui o último a chegar, hein? Já molhei os pés aqui de lama. Como sempre. Todo mundo já tá estacionadinho, bonitinho, arrumadinho. E eu fui o último a chegar. 2019. Eu espero que o meu 2019 seja mais fodacho que 2018. 2018 eu curti pra caramba. Isso aqui é minha carretinha, ó. Isso aqui é as caçambas que eu vou dirigir em 2019. Tá aí ainda. Essa carretinha aqui é minha. Os caras põem alguma coisa aqui e quebrou ela, ó. Aí que merda. Isso aqui é aquela que eu uso pra carregar as motos, né? Quebrou os dois ainda. Não só um, né? Olha lá. Pronto. Pronto. 2019 nós vamos precisar de um paralama novo. Dois. Não dois. Quebrar meus paralamas. Espero que meu 2019 não seja igual essas caçambas velhas aqui. Mas que seja bem mais fodacho que eu tenho certeza que 2019 é pelo menos o meu. Tô profetizando pra minha vida. Que o meu 2019 seja mais top do que foi esse último. 2018. 2018. Eu espero que o de vocês que tá aí na peleja e na correria pra, né? Dos sonhos aí pra conquistar as coisas e trabalho e carteira e tudo mais. O seu vai ser melhor ainda do que o meu. Se você quiser. Ó. Não cai lá de cima não. De graça não cai não. Tem que fazer por onde. O negócio tá lá ventando. E eu vamos pegar a nossa... A nossa catilanga aí. Que eu nem lembro onde foi que eu estacionei. Tô tão cansado, tão moído. Mas tão moído. Dormi pouco. Levantei de madrugada e o dia foi só um corre daqueles que... Pra chegar esse horário, né? Perdi até meu carro. Mas não, tá ali. E é nóis, galera. 31 de dezembro aí de 2018. Juntamente com o clandestino. Eu e vocês. A gente se vê o ano próximo. Novela pra marcha. 2019 bombando. Igual foi 2018. Passei uma ótima festa. Um ótimo Réveillon. Espero de 2019 não encontrar um trem desse agarrado na bunda no meu caminhão. Isso aí dá mais dor de cabeça ainda. Eu lembro. Uma lagada de enrolação. Galera. Feliz 2019. Aquele beijo na bunda consagrado. Responsa, né? Como sempre. Fiquem com Deus. E é nóis. E fumo. E é isso aí. Yuhuuu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.